Eu sou a Maristela Macedo Polesa, coordenadora do curso de arquitetura e eu vim falar um pouquinho sobre o curso e convidá-lo a nos procurar para fazer sua matrícula. O curso de arquitetura trata basicamente da organização dos espaços, que pode acontecer num jardim, numa sala, numa casa, num edifício, numa indústria e também numa cidade. Se você é criativo e tem um olhar transformador, venha para o curso de arquitetura que nós estamos aqui prontos para ajudar a desenvolver as suas habilidades. Não perca essa oportunidade e venha fazer parte do curso de arquitetura e urbanismo da Unidave, porque nós já estamos te esperando.